Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso canal, Rodrigo Marcelo por aqui, falando sobre o concurso da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, segue mais uma informação. Deputado cobra governo sobre irregularidades do concurso PEMERG 2014. Deputado Renato Zaca cobra do governo do Estado a correção de irregularidade do concurso PEMERG 2014, como sobre questões de história. Então a gente sabe que o concurso de 2014, para soldado, está rendendo até hoje. Tem aí a polêmica, a questão de história, está rolando na justiça, e o deputado quer que isso se resolva logo. Não só o deputado, todos nós, eu também, para favorecer aqueles que foram prejudicados ou prejudicadas, para que possam estar entrando aí na Polícia Militar. Bom, então o deputado estadual enviou na quarta-feira, dia 25, uma indicação legislativa ao governador em exercício, Cláudio Castro, cobrando a correção de irregularidade do concurso da PEMERG, aberto em 2014, que foi a banca Exatos. Desde já, vou deixar bem claro aqui, Exatos não vai mais fazer o concurso da PEMERG. Fique tranquilo, fique tranquila, no próximo concurso não será essa banca. Muitos chegam e me perguntam, ah, vai ser banca Exatos? Não, quando eu falo aqui, ó, estude logo para o concurso da PEMERG, próximo concurso, mas você, quando eu falo isso, você pega o cronograma anterior, né? Eu fui a banca Exatos, você pode estudar o cronograma anterior, mas não vai ser a banca Exatos que vai organizar o próximo concurso, tá legal? Então, a informação foi confirmada pelo próprio parlamentar e suas redes sociais. Pede-se ao Poder Executivo para que se possa reparar este erro grave e comprovado, para que todos os prejudicados tenham seus sonhos e planos restaurados, ressaltou o deputado da indicação 4.499-2020. De acordo com a comissão de aprovados na seleção, a antiga gestão do governo do estado, na época do concurso, contratou a banca organizadora a Exatos. Porém, isso foi feito enquanto a empresa estava com os direitos suspensos de licitar com a administração por 5 anos. Outro ponto ressaltado pelos candidatos é sobre as questões de história na prova do concurso. De acordo com o grupo, três questões da disciplina deveriam ser anuladas por conta de irregularidade e discrepância, com o conteúdo programático exigido na época. O grupo tem uma ação civil pública protocolada desde 2015 e já teve processo vitorioso, até no Supremo Tribunal de Justiça, o STJ. Todas as questões da disciplina de história foram retiradas da internet, contrariando o pregão, o edital do concurso e reprovando milhares de candidatos de forma devida, uma vez que a laudo pericial, determinado pela juíza da primeira vara da fazenda pública, ratificando os equívocos nas questões, disse a comissão de aprovados. Em entrevista, Alisson Nascimento, integrante da comissão de candidatos do concurso, ressaltou as incoerências apresentadas pela banca nas provas de histórias. Duas das três questões apresentam mais de uma resposta correta, o que fere o item 9.2.2 do edital do concurso. Além disso, está claro que a Exatos não teve profissionais especializados para a elaboração das questões. E isso é uma regra fundamental do decreto 43.876 de 2012. O governador Cláudio Castro ainda não se manifestou sobre a indicação legislativa a respeito do concurso PEMER de 2014. Tá bom? Então, por decisão judicial, candidatos poderão prosseguir no concurso. Apesar do último concurso para soldados da PEMER de 2014, repercute até hoje na justiça. Diversos candidatos entram com ações devido à irregularidade na seleção. Por decisão judicial, por exemplo, a Secretaria de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro dará prosseguimento às etapas do concurso PEMER de 2014. Após quase seis anos, mais de 400 candidatas foram chamadas para cumprir as fases além da prova objetiva. Em 2014, elas conseguiram aprovação no exame objetivo, no entanto, não ficaram entre as classificadas. Por isso que falam, faz o concurso, a ideia é você ficar na zona de classificação, né? Em último caso, ficaria no excedente. O importante de tudo é você estar com o status de aprovado ou aprovado, né? Anos depois, a justiça concedeu o direito do processo seletivo. Em caso de cumprimento de todos os requisitos, elas ficaram aptas a ingressar no Cefap, de acordo com a necessidade de preenchimento de novas vagas. Beleza? Já estive no Cefap, fiz lá as outras etapas do concurso da PEMER, Passa o filme na sua cabeça, já falei isso aqui, né? Então, vale a pena você estudar, vale a pena. Quando você entrar lá para fazer as próximas etapas, você vai ver, bom? O concurso PEMER de 2021 está previsto para sair. Qual é a previsão, Rodrigo? Ó, se tudo ocorrer bem, né? Eu acredito que antes ali do meado de 2021, podemos ter aí boas notícias, até mesmo a publicação digital, tá legal? Isso aí é uma opinião minha, tá bom? Isso vai depender da chamada dos aprovados do concurso anterior, mas que não tenha nada a ver com o que está tramitando aí na justiça, tá legal? Não tem nada a ver. Essa questão aí desse processo que está rolando na justiça não impede de nada, está rolando por fora, a PEMER já não tem nada a ver com isso, é a justiça, beleza? A PEMER de 2021 tem um compromisso de pegar a lista de aprovados do concurso anterior, né? Que tem aí uma turma para ser chamada ainda, né? Uma ou duas, uma coisa assim. A PEMER de 2021 tem essa, está com essa obrigação aí de estar fazendo isso, tá legal? A obrigação é muito forte, né? Mas está com esse compromisso, né? De convocar os aprovados que faltam para serem convocados para as demais etapas, beleza? Aí o que eu sempre falo aqui no canal, você que está estudando na PEMER, muita gente da idade, 21 anos, tem gente até com 17 anos, 14 anos em contato comigo, quer entrar na PEMER, o momento é esse, entendeu? É claro, a pessoa com 14 anos tem que falar com os pais, óbvio, mas só vai poder entrar com 18, né? Mas pode fazer o concurso, pode fazer e ficar aí embaixo lá no status de aprovado e o concurso da PEMER geralmente rende, né? Está vendo isso aí? Anos já rendendo, né? Passando isso aí, os 4 anos, você completar 18 anos, pode participar e ter mais etapas, né? Mas a maioria do pessoal, tudo aí na faixa de 21 anos, 26 anos, vamos com tudo, tá bom? Não adianta só sonhar, tem que realizar, beleza? Tem que cair dentro, pegar o conteúdo programático anterior, estudar disciplinas, português, história, geografia do estado do Rio de Janeiro, informática, sociologia, direitos humanos e legislação de trânsito. Caramba, esse montanel de matérias, quando eu passei, foi isso também, né? Mas o que precisa fazer? Precisa fazer ciclo de estudos. Você, no por dia, estuda no mínimo duas matérias e passa exercícios também. Vai fazendo isso, preferencialmente, claro, você estudar três matérias, mas no começo estuda duas. Vai estudando aos pouquinhos, né? Ah, tem uma horinha para estudar? Pega uma horinha para estudar. Tem duas horas para estudar? Estuda duas horas, né? Sempre focando na qualidade. Eu falo aqui em horas, para você reservar aquele tempo para estudar. Não é você estudar ficar olhando para o relógio, né? E você vai fazendo conforme a sua limitação, a sua disponibilidade. Se você começar a se cansar, a ficar estressada, estressada, para. Para de estudar. Vai estudar e volta depois. É melhor, porque ficar estudando com cabeça quente não dá certo, beleza? Pega seu caderno, caneta de cores diferentes, faça o seu resumo, revise e faça questões. Tá legal? O momento é esse, essa é a hora. Bom, você que tem um sonho, muita gente tem um sonho de entrar na PEMERG. Muita gente tem um sonho de aí entrar no BOPE, né? Entrar aí em outros setores da PEMERG. É possível, mas não tem jeito. Tem que estudar. Não tem como entrar sem o concurso público. Bom, você que sonha com o BOPE, né? Sonha aí, ah, eu quero trabalhar lá dentro na PEMERG. É possível, né? É possível. Mas tem que estudar. Tem que estudar. Essa é a melhor via, é você pegar os materiais e estudar. Aqui no canal eu sempre indico os melhores, para você estudar com qualidade e conseguir alcançar a função da aprovação, tá bom? E uma das melhores estratégias é pegar o conteúdo anterior. Pega o edital, né? Você consegue o edital e você vai baixar o edital, vai pegar a parte do conteúdo programático. Antes de tudo, você tem que saber da questão da idade também, né? A idade voltou para um limite máximo de 30 anos, de 18 a 30 anos, né? Ah, Rodrigo, eu tenho 26 anos. Posso fazer? Pode. Pode fazer. Ah, Rodrigo, eu tenho 27. Faz também, tá bom? É até 30 anos, tá legal? De 18 a 30 anos. Rodrigo, eu tenho 20 anos. Posso fazer? Isso aí é pergunta que você nem deve me fazer. É obrigação. É um crime se você não estiver estudando para o concurso da PBR, tá bom? Você que tem aí 20 anos, faça. Faça porque o concurso militar tem prazo, tem a questão da idade também, o limite de idade. Então você tem que aproveitar a oportunidade agora para depois não se arrepender. Eu tive três oportunidades de entrar, né? A primeira eu não consegui, fui reprovado. A segunda eu passei, estive lá dentro. Eu já falei isso aqui no canal. Eu participei das etapas do prova objetiva, fiz teste físico, vi muita gente caindo no teste físico, né? Tenho que treinar o teste físico, fiz o exame médico. Não passei de primeira no exame médico. Não foi cada minha vista, tá bom? Foi porque eu estava com o ferro baixo. Porque no exame tropomédico, eu tive que perder peso. Eu fiz uma dieta louca aí e meu ferro ficou muito baixo. E no exame de médico, no exame médico, né? Quando eu levei lá para o PMR, eu fiz por fora. Levei lá e eles não aceitaram e me deram mais duas semanas. Aí me recuperei em duas semanas, né? Tomei muito suco de beterraba, muito feijão. Aí eu me recuperei, né? Aí fiz outro exame. Obviamente eu li para o exame e vi lá que meu ferro estava show de bola. Levei um no profissional para ver, né? Para analisar. Estava tudo ok. Aí eu fiquei tranquilo, passei no exame médico. Fiz o tropomédico também. E dei um teste psicológico que eu não fui desistir porque eu consegui coisas melhores, beleza? Aí eu não entrei porque eu não quis. Claro, obviamente fui xingado. Meus colegas que treinaram comigo durante a etapa do exame físico, estavam contando de eu estar lá porque eu estava polgadão, agitado, querendo entrar. Mas acabando que eu fiz a melhor escolha, certo? Mas aí foi a vida que segue, né? Hoje eu sou feliz, consegui. Hoje eu sou da área de TI, sou aprovado no concurso por estudar na área de TI, né? Nível superior. E tive também a oportunidade de entrar em 2014, né? Dá para eu fazer esse concurso de 2014. Quase fiz, eu quase fiz, né? Quase fiz. Mas aí não ia ter sentido porque eu já estava, já aprovado em concurso público, estava fazendo um concurso para TI, né? Então não teria sentido, beleza? Mas você que está começando, faz. Faz porque com certeza a PMERG vai mudar a sua vida, beleza? E tem que estudar. Ah, Rodrigo, eu não sei nada, esqueci tudo. Você falando para mim que não sabe nada, é muito forte, né? É muito forte. Porque você estudou, né? Ah, Rodrigo, eu não terminei meus estudos. Mas você tem aí no mínimo ensino fundamental e está concluindo aí seus estudos, talvez, no ensino médio. Então você sabe, você sabe sim, né? Você que não quer aceitar isso. Mesmo que seja o básico do básico. Você teve contato com o assunto, né? Porque assim, a gente na escola, a gente ignora muita coisa, né? Por exemplo, quando eu estudei para o concurso da PMERG, tinha um livro do Cotrim. Meu irmão tinha um livro. Peguei o livro dele, né? Comecei a valorizar o livro. E era um livro que eu ignorava, né? Um livro que eu falei, pô, para que isso e tal? E justamente esse livro que eu reclamava, foi o livro que me ajudou a acertar quatro das cinco questões de história. O livro do meu irmão. Eu tenho até hoje o livro do Cotrim de história, né? Porque o meu irmão estudava no colégio. Como é que são as coisas, entendeu? Foi um livro que abisquei o livro, grifei o livro, fiz resumo, fiz um monte de coisa. Entendeu? Então, você sabe, né? Mas se você também não souber nada, você pode aprender do início. Vai aprender do início ao fim do básico ao avançado. Você vai aprender também. Vamos parar de ficar falando que, ah, não sei nada. Vamos parar de ficar se rebaixando, tá bom? Porque tudo é aos poucos, tudo é devagar. Pequenos passos para você chegar lá e dar tempo. E dar tempo de você estudar. Beleza? Essa é a hora. Esse aí é o momento. Tá bom? Então é isso que eu tenho para dizer. Bons estudos. Melhores materiais. Na descrição desse vídeo. Nos comentários. Possibilidade para download. Rodrigo Marcelo por aqui. Qualquer dúvida, meu contato está aí na descrição desse vídeo. Meu WhatsApp, meu e-mail. Tá bom? Até a próxima. Tchau.